Eita Ó, ganha as gafas Eita Babou tudo Ah não Solou mais um pouquinho Devagar Isso Tô aprendendo a tomar de copa aberta Não, ah não Cuidado, devagar É Cuidado Ah, tô fazendo bolinha, né Seu safado Meu menino bagunceiro Meu menino bagunceiro Nossa Também maravilhoso Eu fiz E aquela farofinha ali Realmente É, soltou um pouco Ah, babou tudo, neném Ih, o Yuri babou tudo Muito bem Vamos lá Vamos descansar Também tem amanhã Tendo mais Exatamente Bora lá Tchau Acabou E encontrar os dois aqui Foi realmente Muito incrível Essa comida Maravilha